Fala pessoal beleza aqui é o Bassani e o dica pocket de hoje é para ensinar você a cadastrar sua conta bancária no Tik Tok e assim conseguir retirar o valor que você tem de saldo no aplicativo muito bem pessoal vamos abrir aqui o Tik Tok vamos entrar aqui na página da promoção ó clica aqui nesse desenho aí vamos fechar esse daqui tá vendo aqui embaixo onde está escrito retirar clica aqui vamos escolher o valor que eu quero retirar no caso 20 reais e vou clicar aqui em retirar aqui na próxima página é onde ele pergunta para onde eu quero mandar o dinheiro então vamos aqui adicionar uma nova conta vincular conta bancária ele vai te fazer uma pergunta para confirmar se você é maior de idade se você não for peça para o seu pai fazer e aqui ele vai te fazer algumas perguntas por exemplo código do banco código da agência número da conta bancária seu nome completo CPF e-mail e número de telefone código do banco é aqui que muita gente para porque aqui é o código que o banco tem lá no Banco Central por exemplo meu banco é o Bradesco então ele é o número 237 não confunda um código do banco com um código da sua agência tá então para você saber o código do seu banco você vem aqui no Google e pesquisa código do banco por exemplo meu Bradesco código do banco Bradesco banco vou descer aqui um pouco já vai aparecer ó tá vendo aqui embaixo ó Banco 237 Banco Bradesco SA esse é o código do meu banco mas digamos que você por exemplo usa a Caixa Econômica então vou digitar aqui código banco Caixa Econômica Federal aqui o código da Caixa 104 mas tá vendo aqui embaixo que tem um site que é específico para isso só com códigos de banco se você tiver alguma dúvida é só clicar ali buscar e aí é só continuar preenchendo vou colocar aqui o número da minha agência 6657 número da minha conta 312 dígito 7 aqui eu tenho que colocar o dígito esse tracinho mesmo ali do jeito que eu fiz aqui embaixo eu escrevo meu nome inteiro e o meu sobrenome depois eu insiro o meu CPF na linha de aqui embaixo eu vou inserir o meu e-mail e por último o número do telefone lembrando que você precisa iniciar pelo DDD por exemplo o meu DDD da região 44 então vou colocar 44 e o meu número de telefone feito isso basta eu clicar em enviar nessa próxima página ele vai pedir para eu confirmar os dados então eu confiro se eu escrevi tudo certinho meu CPF meu nome agência porque se você colocar errado ou ele não faz a transferência ou ele vai transferir para outra conta então muita atenção depois é só clicar aqui para avançar e ele já vai te perguntar aqui se você quer confirmar o saque ou não bom eu não vou fazer essa transferência para minha conta porque eu prefiro que fique no PayPal eu deixo juntar um pouco lá depois eu passo para minha conta bancária provavelmente você não vai conseguir cadastrar mais o PayPal porque temporariamente o Tik Tok está fora de comunicação com o PayPal por isso que parece que muita gente não tá conseguindo cadastrar o PayPal somente a conta bancária mas de qualquer forma tanta conta bancária quanto a conta do PayPal depois que você faz a transferência leva de três a cinco dias para aparecer na sua conta beleza vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e tchau